Você quer nos acompanhar no Tríduo Pascal do Instituto Réssede? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Na quinta-feira vivemos a Santa Missa da Ceia do Senhor e do Lava Pés. Em procissão acompanhamos o Santíssimo Sacramento. A decoração estava linda. E aqui iniciamos a Hora Santa até o dia seguinte em atenção à Palavra do Senhor. Ficai aqui e vigiai comigo. Dormimos tarde, levantamos cedo. É Sexta-feira Santa. Seis e meia da manhã, a primeira via sacra. Dia de jejum, recolhimento e muita oração. Já são quinze horas. Vamos para a função litúrgica. Logo após acontece a profissão do voto de expiação dos irmãos e irmãs. E a procissão do Senhor morto. A vigília noturna continua. Sábado Santo, em companhia da Mãe Dolorosa. Dia de silêncio e oração, mas também de cozinha e ensaios. É a preparação para a grande ceia e a Virgem Pascada. Vamos para a vigília? Cristo ressuscitou. Aleluia. Ele é o céu, é o céu, é o céu, é o céu, é o céu. O Senhor, o nosso Deus, que merece o amor, todo o nosso valor, é o rei que venceu.